Eu sei que nessa semana, qualquer assunto envolvendo reforço vai vir na cabeça de primeiro uma estranha, inclusive enquanto eu tô gravando esse vídeo, ele tá marcando gol pelo América, é impressionante, o cara vai chegar pingando a gol, cara, é, é, acho que de centroavante assim, dos últimos que o Atlético contratou é com sobras, o cara que vai chegar numa fase mais, assim, que ele tá iluminado numa fase mais brilhante, numa fase onde ele vai ser realmente o diferencial. do Atlético, então, a expectativa é pro acerto com o Maestrani e se, quando esse vídeo for pro ar, o Maestrani já tiver acertado com o Atlético, fica aqui minha comemoração, eu acho que seria realmente a melhor opção pro Atlético ter como camisa 9, acho melhor que o Barreiro, acho melhor que o Diório, acho que tem esse porém, que eu falo com vocês desde a temporada passada, de ser um momento muito melhor do que toda, todo o restante da carreira dele, mas, de qualquer forma, é um jogador muito, muito forte, assim, pra chegar e contribuir, mas pro Maestrani continuar marcando gols com a camisa do Atlético, sabe o que é que tá acontecendo? O time tem que continuar criando, e é como eu falei, reforço essa semana vai vir na cabeça o Maestrani, mas a gente tem a chance de ter dois reforços caseiros entrando no time, que são jogadores que vão ser muito, 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 muito importantes ao longo da temporada, o Léo Godoy, que teve um probleminha, tá, tá se reabilitando, podemos dizer assim, pra tá em condição física o mais rápido possível, pra mim, tecnicamente, até a chegada do Maestrani, o principal reforço da temporada do Atlético, o Gamar é excelente, acho que a nossa defesa precisava de um novo líder técnico, acho que a nossa defesa precisava de mais um jogador ali, pra assumir um papel de protagonismo, mas acho que o Godoy pode fazer diferença tanto na defesa quanto no ataque, então é uma expectativa absurda que eu tenho do Godoy chegar e assumir essa lateral direita, assumir esse lado direito, né, porque tanto como lateral, tanto chegando mais à frente, como o Ala, como o Ponta, pode jogar muito, e o Christian, que também é um jogador que vocês sabem que é o meu jogador favorito do elenco do Atlético, é o cara que faz tudo muito bem, é o cara que faz tudo de forma muito eficiente, que vai acabar a suspensão, e lá no final de semana, a gente deve ter o Christian à disposição do técnico Juan Carlos Osório, dos reforços que eu acho que aumentam as possibilidades do Juan Carlos Osório, e a gente vai falar exatamente sobre isso, como o Godoy entra no time, como o Christian entra no time, qual vai ser a importância dos dois, mas antes, obviamente, nosso momento merchan, os cinco mandamentos, vamos lá, KTO, patrocinadora do canal, vou pedir ajuda pra vocês pra a gente virar o líder do ranking Paraná, vocês percebem que a maioria dos influenciadores aqui no Paraná são patrocinados pela KTO, a nossa meta é assumir a liderança, então se você aposta em outra casa, ou se você ainda quer entrar nesse mundo da aposta e não entrou, vai na KTO e usa o código 3, numeral pontos, me ajuda muito, gente, me ajuda muito, eu não posso perder esse patrocínio, me dá essa força, tá bom? Aí vamos lá, primeiro mandamento, KTO, segundo, deixa o like, por favor, não cai o dedo, eu juro, quanto mais like você deixar, mais, é, pra mais pessoas o YouTube vai indicar esse vídeo, se inscrever no canal, vamos bater essa marca de 25 mil logo, cara, vamos, por favor, Pix passando aqui embaixo, exatamente agora, Thiago P. Marchezinho, arroba gmail.com, qualquer contribuição financeira ajuda demais, e pra terminar, o grupo de membros vem fazer parte da família 3 pontos, vem entrar na nossa comunidade, vem entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, informações em primeira mão, tô sempre dando dica de aposta lá, tô sempre trocando ideia, conto com vocês, vocês têm vários planos, desde o mais baratinho, até o mais considerável, todos ajudam, e ajudam demais a gente aqui no canal, tá bom? Vamos lá, começar a falar sobre o Godoy, cara, porque é um jogador que eu acho que o torcedor do Atlético, ele tá numa ansiedade maior, até pelo fator novidade, né, e acho que, cara, assim, eu tô tentando lembrar, a última vez que o Atlético teve um lateral direito de tanta potência, e assim, desculpa, o Jonathan não tinha tanta potência, gente, o Jonathan era tecnicamente, absurdamente diferenciado, mas potência ele não tinha, acho que nem o Kelvin, porque o Godoy, ele chega nessa fase absurda, assim como o Maestriani, assim como o Gamarra, e chegam no auge técnico, que ele, ele é uma flecha, cara, pelo lado direito ele é uma flecha, é um cara que vai receber e vai acelerar todas as bolas, tem capacidade de um jogo mais cadenciado? Tem, mas o diferencial dele é botar a bola na frente, dar um tiro e chegar numa zona ou de entrar na área pra finalizar a jogada, ou de fazer cruzamento, tanto por baixo, pra pegar aquela defesa em contrapé, né, uma jogada que quem joga pelo lado do campo sabe bem com o que eu tô falando, ou cruzamento pelo alto mesmo, pra aí sim, o pessoal que vem de trás chegar afundando. Então, acho que existe uma diferença técnica de quem assumiu já a posição, seja o Coelho, seja o Maestri, acho que o Godoy, ele tá níveis acima, então você vai ter sua posição sendo potencializada naturalmente, e você vai ter também uma questão de tática ali, muito interessante, por quê? Porque você não obrigatoriamente vai ter que ter dois jogadores pelo corredor, como o Godoy é um cara muito forte pelo lado do campo, ele não te obriga a ter lateral e ponta, porque ele é dois em um, ou seja, marcando, você até vai ter alguém ali pelo lado direito junto ao Godoy, mas quando você ataca, você permite que esse ponta ou esse meia aberto pelo lado direito, ele venha pra dentro, pra gerar a superioridade numérica por dentro e pra deixar o Godoy livre. Porque é exatamente isso que tem que gerar o Godoy. Espaço, liberdade, capacidade pra ele atacar, cobertura pra quando ele avançar, ele ter essa tranquilidade pra atacar. Porque assim ele vai ser o diferencial da equipe, assim que ele vai poder mostrar a sua melhor versão. Com, com, ó, pode ir, pode ir, sabe? Se a gente ficar prendendo o Godoy, cara, não adianta. Se o Osório ficar botando o Godoy pra jogar por dentro, como ele tá fazendo com o Madison, não vai dar certo, velho. O Godoy precisa ter liberdade, o Godoy precisa avançar sem ter medo, sabe? Porque eu acho que o Godoy tem potencial de virar um dos protagonistas do Atlético. Um cara que tem essa capacidade de apoio, um cara que tem essa qualidade na hora de apoiar, pô, assim, pode ser um diferencial, cara. Como, por exemplo, a gente tem os principais laterais aí do futebol brasileiro. Pô, sei lá, qual é o melhor lateral direito do futebol brasileiro? É difícil pensar, né? Mas enfim, é uma peça rara, cara. É uma peça rara. Se você comparar com os times próximos ao Atlético, acho que nenhum tem um lateral tão bom quanto o Léo Godoy. Então o Atlético também tem que pensar numa maneira de potencializar ele, de deixar ele da forma mais confortável possível. Agora falando sobre o Christian, cara, o Christian é um velho conhecido, né? Desde 2020 aí, 2020, 21, 22, 23, 24, o Christian tá indo pra quinta temporada como principal do Atlético. Eu acho que é a temporada onde o Christian entra num patamar um pouco diferente, sabe? Eu acho que a temporada passada foi muito importante pro Christian mostrar toda a potência dele, todo o know-how dele ali pra ser uma peça importante, juntando capacidade técnica, versatilidade, eficiência, dinamismo. O Christian, cara, é um jogador que, acho que na temporada passada, quando ele foi meia, quando ele foi ala, quando ele foi volante, ele mostrou, cara, que ele tá preparado pra missão que foi dada pra ele, mas principalmente pra ele jogar um pouquinho mais perto da área. Eu acho que esse papo de Christian volante não deveria existir mais. Não vou nem falar que não existe, porque eu vejo muita gente ainda colocando o Christian numa posição de volante. Mas não deveria existir mais, já que a gente tá falando de uma peça que, cara, é um jogador que tem essa qualidade pra jogar mais perto do gol. Não só em questão de finalização, já que bate bem de média a longa distância, já que infiltra bem, mas tô falando da capacidade de jogar perto do gol, de, cara, ser criativo, ter boa capacidade de passe, ter boa capacidade de jogar em espaço curto, sabe? Ser muito eficiente. O que o Christian se propõe a fazer, ele faz com alto nível de eficiência, ele faz com alto nível de capacidade de estar acertando aquilo, sabe? Quando ele chuta de longe, ele vai bem. Quando ele troca passes mais curtos, ele vai bem. Quando ele busca passes mais longos, ele vai bem. Quando ele opta pela transição, ele vai bem. Então, acho que o Atlético, ele faz mais coisas melhores quando o Christian tá em campo. Acho que ele acerta mais coisas. Acho que ele tem mais capacidade de fazer mais coisas, sabe? Então, é um jogador que eu sinto que tem essa força e transforma o Atlético numa equipe mais forte. Tanto o Christian quanto o Godoy. Porque eu acho que tem chance de fazer esse lado direito, titular do Atlético. O Christian sendo esse meia que vem pra dentro, deixa o corredor com o Godoy, sabe? Ou um pode jogar como ala pela esquerda, outro pode jogar como ala pela direita, sabe? Você pode ter um esquema de três zagueiros com Gamarra, Pedro Henrique e Esquivel. Aí Godoy de ala pela direita, Christian de ala pela esquerda. Aí você bota por dentro o Eric, Fernandinho, porra, Zapele, Pablo e mais treino à frente. Sei lá, você pode brincar com as peças do elenco. Mas acho muito difícil esses dois caras não terem um papel fundamental na equipe. Tanto nesse lado mais criativo. Acho que Christian e Godoy vão fazer o Atlético, sim. Um time mais criativo, vão fazer o Atlético, sim. Um time mais, assim, que chega mais fácil ao gol adversário. E acho que vai fazer, tecnicamente, um time melhor, sabe? Acho que vai fazer aquele time que, independente de quem ele encara, é um time pronto. Eu acho que, por exemplo, se o Christian vai jogar no Allianz Parque contra o Palmeiras, ele não peida. Muito pelo contrário. O jogador que o Abel Ferreira estava querendo. Só pra vocês terem noção do que a gente está falando. E o Godoy, pô. Hoje, pra mim, olha o Mike e o Marcos Rocha. Óbvio, tem todo o papel de adaptação no futebol brasileiro que o Godoy vai ter que passar. Mas, Flamengo, Palmeiras, Inter, Fluminense, acho que ninguém tão lateral como o Godoy. Vamos ver se ele se prova no futebol brasileiro. Mas acho que tem tudo pra se provar. Acho que não tem por que não se provar. Então, muita expectativa nesses dois jogadores. Muita, muita, muita expectativa nesses dois carinhas. Valeu? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Rapês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.